Sucesso! O que você já sabe como é No complexo da avião Vamos pra gaiola Que tá muito bom Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta Bahia É bacana, bacana Ordenação, ordenação Onze e dois Se quer dar rolê Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar O que você já sabe como é No complexo da avião Tenho certeza É estourar Vamos pra gaiola Que tá muito bom O que você já sabe como é O que você já sabe como é Senta, 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 senta Senta, senta, senta Para lua Espeta, senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Delícia Senta, senta Senta, senta Parezão no casal Todo junto Senta, 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 senta Olha o swing Senta, 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 senta E essa vai tocar Na montanha Cabuló Eu me sigaro e botaria Ela quer namorar comigo A mão do meu Eu não quero Eu prometo É você perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo É você perdeu o cabaço Se liga a renda A renda Se liga a renda A renda Para o rico E no marmelho Eu vou contar pra minhas amigas Olha a minha Tchau Tem certeza que não E o Gabriel Mudando a cabuló Para 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 Ele Se liga a renda Ela quer Namorar comigo Calma Bebê Que eu não quero Eu compro a minha E depois Olha o que ela tá dizendo E depois Olha o que ela Tem a renda A renda A renda A renda A renda Ora 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 O O O O O O O O Paredão na costa, costas, paredão, paredão Paredão é feia, suricurim, e tá com nós Olha seu íngue a navegar, seu nojim Eu tô na vara, eu tô na caça de cara Bora lembrar, senhor A sua então tá me custando caro, os que os varados que eu compro, não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá ficando claro, não descei, você aqui não dá Vou pra meu jolê pra te esquecer e volto, cada vez pesando mais E mais de mim não sai, mais E é um dos papéis e dois pra trás O nega volta pro seu nem, ou então eu bebo O nega volta pro seu nem, ou então eu bebo A sua então tá me custando caro, tem um barato que eu compro, não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá ficando claro, não descei, você aqui não dá Vou pra meu jolê pra te esquecer e volto, cada vez pesando mais E mais de mim não sai mais E é um dos papéis e dois pra trás O nega volta pro seu nem, ou então eu bebo O nega volta pro seu nem, ou então eu bebo Mais um aviso Acordei embriagado Com o chico Embrenado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração Entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida Mas desandou com sua ligação perdida Ah, contou coragem pra dizer que não Vem te ligar e parei no seu colchão Estou apaixonado Sai arrependido Vem te ligar e parei no seu colchão Estou apaixonado Sai arrependido Amorita Isso a mim dá prejuízo A mim dá prejuízo A minha saudade já tinha tomado O rumo da vida O rumo da vida Mas desandou com sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Vem te ligar e parei no seu colchão Estou apaixonado Sai arrependido Amorita Isso a mim dá prejuízo A minha saudade 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 Chama mais um Isso a mim é esse papai Vai Castiga nem nem sonho O paridão A tentação Vai Sabeiro cabulosa Meu parceiro MG E motona cabulona E o morre Mente é esse A nova sensação As novinhas Tudo doida Na frente do paridão O morre Mente é esse A nova sensação A saída As novinhas Tudo doida Na frente do paridão Vai Olha vai desce Vai desce Vai ficou rabitão Olha vai sove Vai sove Vai ficou rabitão Você não As novinhas Tudo doida Assim ó Nesse Mante Olha vai desce Vai desce Vai ficou rabitão Olha vai sove Vai sove Vai ficou rabitão As novinhas Tudo doida E aqui é na peção, papai Fãs da pisadinha, vai Tá tocando o paredão Lucas Alga, né E o paredão da manga Swing, swing, swing Paredinha tá cantada, né Parceiro Rafael, tamo junto O movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doidas O movimento é esse A nova sensação As novinhas tudo doidas Vai quicando aí assim, ó Vai lá, vai, desce, vai, desce Vai que corra, beitão Vai lá, vai, sobe, vai, sobe Vai que corra, beitão As novinhas tudo doidas Segura, Raimundo Assim não se engana Olha lá, vai, desce, vai, desce Vai que corra, beitão Olha lá, vai, sobe, vai, sobe Vai que corra, beitão As novinhas tudo doidas Na frente do paredão Montanha, cabulosa Montanha, cabulosa do Felipe Do paredão Gordinho, estourado De Panamirinho Vamos lá pra galera Do vado, que velho Swing, eu tô no restaurante Casa de Itaipa Fazer do meio Voda-foga na rua É estourado Chama mais um animal Ronda e CD Gravando tudo Ao vivo Essa daqui vai tocar no paridão A tentação Montanha, cabulosa Montanha, cabulosa Salve do BMG, né? Antigamente, bebida Ela não tinha nada, não Agora ela cresceu Tá com morra, beitão Antigamente, bebida Ela não tinha nada, não Agora ela cresceu Tá com morra, beitão Só de o grave do paridão Tica, tica, bum Tica, tica, bom no chão Solte o grave do paridão Antigamente, bebida Ela não tinha nada, não Agora ela cresceu Tá com morra, beitão Antigamente, bebida Ela não tinha nada, não Agora ela cresceu Tá com morra, beitão Só de o grave, aí, ó Ei, tica, tica, bom Tica, tica, bom no chão Ei, tica, tica, bom Tica, tica, bom no chão Ei, tica, tica, bom Tica, tica, bom no chão Tica, tica, bom Subigado Tica, tica, bom Tica, tica, bom no chão Tica, 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 bom no chão Tica, tica, bom, tica, tica, bom no chão Tica, tica, bom, tica, tica, bom no chão Chama menino, é ao vivo, é ao vivo, vamos a pisadinha Chama mais uma, a dança O swing é esse, é o swing do MP Chama mais uma O baile vai começar, ele vai começar a tocar Descendo até o chão, me pinão, o rabitão vai, e desce e vai, vai Descendo até o chão, me pinão, o rabitão vai, e desce e vai, vai Um bom pra trás, vai Descendo até o chão, me pinão, o rabitão vai E desce e vai, vai, um bom pra trás, vai Descendo até o chão, me pinão, o rabitão vai O baile vai começar, ele vai começar a tocar Descendo até o chão e pina o rabitão vai, ele vai começar a tocar Descendo até o chão e pina o rabitão vai, e desce vai, vai, um bum pra trás Descendo até o chão e estourou Descendo até o chão, eu desci desce vai, vai, um bum pra trás Descendo até o chão, eu desci desce vai, vai, vai Vamos segurar, o rabitão vai, desce vai, vai, um bum pra trás Vai descendo até o chão Dwing, Dwing Vamos a pisaria, pisaria Dwing é menino, é diferente 4h30 da hora, obrigado pelo convite Esse é o restaurante, casa de Itaí Estou claro usar o nome deles, né? O William do Gesso tá mais longe de trás Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Perdeu a vencer Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Como ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Cometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Eu a vencer Eu me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Sucesso, sucesso E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela Olha ela Esvanjando E doção E desçando A sua irmã Vem curtir meu paredão Olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançar Na favela Olha ela Esvanjando E doção E desçando A sua irmã Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo e caro Rebalando até o tchau E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo e caro estourou E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançar Na favela Olha ela Esvanjando E doção E desçando A sua irmã Olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançar Ela Esvanjando E doção E desçando E da sua irmã Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo e caro Rebalando até o tchau Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Só na pisadinha Roribão Misturou Chama pra dançar Menina É rir Eu sonho Eu tô na casa de Taipa É bom demais Falou só pra toda a galera Presenta aí Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Eu não sou nem o câmbio não aguentar Eu sinto citar Maior do padre Eu sinto citar Eu sinto citar Derrumei mal Quem se aguardaria Na minha Se preparar Paredão Não tá Linha Se acabei meu dia Quem se aguardaria Na minha Se preparar Paredão Sonde a dia No vi Se acabei meu sonho canami não aguentar É sinto citar Não tô sonho canami não aguentar Eu sento sentado Eu sento sentado Eu sento sentado Eu sento sentado Onde vai que ser companhia? Novinha sempre é parada Maridão não tá ligada novinha se acabe Nos dias de que ser companhia Novinha sempre é parada Maridão não tá ligada novinha se acabe Eu não sozinho que eu não aguento até o som Eu sento sentado 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 Juntos Eu sento Seu forte Chegar mais uma E eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Preste atenção no que eu vou te dizer E eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Preste atenção no que eu vou te dizer E eu vou ensinar pra você E eu vou ensinar pra você E eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer E já deixar um paredão na colchão E eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer E já deixar um paredão na colchão E eu vou ensinar pra você Desc, desc, desc desce, e qual-se dá uma cita Trava, trava, trava E desce, e eu neguei com a fazenda raw, assenta, arastre trava, trava, entrava E desce, desce Qa que você tá uma cita er, rice Clica, rapaz, roub sc Clica, rapaz, clica, rapaz Clica, rapaz, gar brute Música 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 Ela tá no meu quintal E mesmo ela aparece no meu varal E coisa linda Sei não viu? Quero todo dia ela outra vez E coisa linda Ela é bonita Eu sei o que fazer Quero ficar com ela Não sei o que fazer Quero ficar com ela Não sei o que fazer Não é que deu certo Quando ela tá no meu quintal Primeiro que ela faz Primeiro que ela faleceu Eu sei o que vestir Mas a Não sei o que fazer Não é que deu certo Ela tá no meu quintal Primeiro que ela faz É só no meu varal Que coisa linda Que coisa linda Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu sei o que fazer Ela é bonita 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 Eu sei o queatha Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Ei meu parceiro Mete Player Estouro Estouro Está pegando Não Deixa De Ta Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Chama a palhação Se ao vivo, papai É pra tocar no Góis Pai, só Agora é rio, é pronto, o sonho é velho Onde cê deu gravando tudo ao vivo Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo bom Alô, pé, equipe, os lourdes Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um bater de rapó E quando eu abro uma futeira um vaqueiro sem um bater Se não tiver, ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um bater de rapó Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um bater de rapó Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um bater de rapó E quando eu pui sai da puteira um vaqueiro sem um bater de rapó Estourou, papai, se não tiver, ele se lasca no zero Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver, ele se lasca no zero Tá pegando fogo, Rony Ron Vai na pisadinha, vai Suíga, suíga, suíga R.E.M. Prontões Vai com o CD gravando tudo ao vivo Será que vai tá na sua música, protocol? Já vi mais boa, vai R.E.M. Prontões R.E.M. Prontões R.E.M. Prontões